Oi, bom dia! Estamos chegando no Parque Bedford Park, que hoje é sábado e tem corrida que é patrocinado pela Prefeitura da Inglaterra. Todos os parques da Inglaterra, todos os sábados, 9 horas da manhã, tem esse incentivo para a população manter a forma. Então, eu e o Ian, vamos lá! Max, vamos! Vamos correr, vem! Sim, eu estou fora de treinamento. A última vez que eu fiz isso, foi há mais um ano atrás, antes de meus problemas de trás. Isso poderia ter causado problemas de trás. Não, não, não. Foi por causa do que nasceu a filhinha do Max. Aí você ficou do lado do sofá, do lado dela. Eu vou ir muito lentamente hoje. Vamos lá, então! Aqui, as quadras de tênis gratuitas que o pessoal pode jogar a hora que quiser durante o dia. A gente podia ter trazido a raquete para jogar aqui, depois de correr. Já, o pessoal já está se preparando para correr. O dia está lindo, a temperatura está agradável. Está um dia ideal para correr. Está preparado, Max? Está preparado, Max? Concentração. Onde você estava? Ah, boa ideia. Fazer reflexão. Opa! Opa! Arrumou um parceiro para correr? Uh! Uh! Flexão! Flexão! Vai começar agora Você também, vamos lá Todo mundo indo para a concentração na pracinha Jogou ali? Aqui se concentram Sente do lado Começou, vamos Vamos, vem, vem Já começou, vamos Estou passando de você Muito bom, muito bom, Max Estou super cansada Não completei nenhuma volta ainda Uma paradinha Vamos fazer um totosinho O pessoal está indo embora Eu estou ficando para trás Mas tudo bem Diminuiu o volume É intensivo E dá a volta Tudo ali atrás E voltar de novo aqui Eu nem completei uma volta ainda E esses já estão entrando na segunda volta Oh, again Chegamos no ponto de partida Completei uma volta Puxa-me Puxa-me Vamos, puxa-me Obrigada, Max Você é legal pra caramba Os primeiros a chegar E vamos completar a nossa volta Seu melhor forma de correr Correto, puxa-me Puxa-me Vamos Uma volta e meia Uau Quase esbofim O pessoal começa a andar Mais rápido Agora o pessoal No final da fila Agora estamos andando rápido Eu não consigo correr mais Vamos Vamos mais uma vez Decidir é mais fácil, né? Keep going Keep going Keep going Come on Bom, garoto Isso Leva a sua dona O Max está correndo de novo Nós estamos correndo novamente Uau Minha iniciativa Fim de semana também é um lugar ideal Para o pessoal jogar futebol com a garotada Do outro lado do parque Quase chegando ao fim Decidinha Chegando ao fim Chegando, obrigada Obrigado Ah, é uma tarde Ok Há miliminutos É, é, é É, é Há miliminutos É, é, é É, é É, é Ok Alright Thank you Consegui Cinco quilômetros Agora com esse número É só escanear O parque Ram Pedford Para saber Quantos minutos eu demorei Para fazer Os cinco quilos Cinco quilos não Cinco, meio, quilômetros Olá, é Faz dois circuitos Sem parar Sem parar? Sem andar também? E andar Meio, final, meio circuito Meio circo Ah, legal Como se sente? Mais de quatro quilômetros Correndo Muito bem, Max Você, olha Tô orgulhosa de você Viu? Muito obrigada Foi um dia espetacular Adorei correr Adorei correr O dia tá lindo Mais de vinte graus Nossa, tô me sentindo Nova Nova Agora é só chegar no Pakeram.com E ver quantos minutos Eu demorei para fazer Os cinco quilômetros Sim, parece que Quarenta e cinco Trinta e cinco Paramê É, quarenta e cinco minutos Acho que não tá mal, né? E obrigada também você, Max Pra incentivar Eu correr também Tá legal? Não tem que mudar Não tem que mudar Não tem que mudar